E tem muitos jogadores reclamando desse tigrinho, e esse tigrinho tá melhor do que o recomendado, hein? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz pra utilizar esses efeitos desse tigre e quais são as recompensas, que sim, ele tá dando recompensas de livro azul, vigor e de flores, que no momento eu já ganhei. Se você não sabe como é esse item e por que que não é o tigrezinho, cara, é nesse vídeo que você vai descobrir. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang, Say Awakening. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dan do canal A121, Dan, vou deixar no comentário fixado o canal dele também. Foi graças a ele que me respondeu a essa dúvida que eu tinha lá no Face do Cort Meso BR, beleza? Que eu sabia como, eu descobri como é que faz pra jogar com ele, mas não sabia como apresentar as recompensas pra vocês. E agora eu descobri graças a ele. Primeiro, como é que faz pra ativar o efeito do tigre, tá? Se vocês não estão sabendo como ativa o efeito do tigre, é esse daqui, ó. Talvez, ó, só consegui ver aqui, eu só fiz as três diárias e não reparei se tava dando nos duários galácticos. Mas acho que aqui nos duários sagrados está funcionando, beleza? Você vai jogar aqui na Arena de Honra. Rodou lá no Relógio de Fogo, se eu não me engano. E aqui também, você vai fazer uma luta de boas. Aqui eu não sei se vai contar vitória, derrota, eu acho que até se você perder, você vai ganhar. Se eu não me engano, ele aparece aqui, tá vendo? O tigre. Eu não sei quantas recompensas que ele vai dar, se você vai ter um momento que ele vai parar de vir, é porque esgotou as recompensas ou não, tá certo? Se você souber, deixa aí nos comentários também, que aí eu deixo no comentário fixado junto com o canal do Dan, tá? Você dá uma moral lá, se você não conhece ele também, que ele dá uma moral pra produção desse vídeo também, fechou? No caso, como que você vai fazer pra ativar? Você vai aqui no seu capitão, você vai aqui em configurações personalizadas, e você vai em efeitos de entrada. Esses outros efeitos aqui, são efeitos que, se eu não me engano, o Hax tem só daquela skin dele, aquele lá dos finalistas, Jameel, aquelas skins dele parecendo capetão, eu acho que ele tem isso daqui, o restante não tem. E tem aqui o Doku, o tigre, você vai colocar isso enquanto você jogar um PVP, pelo menos até o momento, eu sei que ele tá aparecendo na Arena de Honra, não sei se ele aparece em algum outro lugar, tá? Porque tô testando hoje, ainda não descobri, porque a maioria dos jogadores não estavam sabendo também, mas aí você, se tiver outros lugares, comenta aí também, e você vai colocar aqui equipado, simples assim. Equipou? Vai lá na Arena de Honra, você vai jogar lá, e aí ele vai aparecer. E como que faz pra pegar as recompensas dele, galera? As recompensas estão aqui, ó. Tá vendo que é uma recompensa concedida por entrada. Então, eu ganhei aqui um fragmento de Livro Azul, mais 50 flores, aqui eu ganhei apenas um fragmento de Livro Azul, e aqui eu peguei mais 120 de Vigor, né? Que Vigor é igual XP, oitavo sentido e tal. E caso lance algum futuramente, tem que ver aqui, ó, que ele tá aqui, ó, aquisição, itens, descrição, obtido no evento, aqui foi o efeito de entrada do DocuTigre, e é isso aqui. Os outros aqui, ó, eles dão itens também, né? Talvez eles vão lançar futuros novos, será que eles vão lançar Atenas, Hacks, Poseidon aí? Posteriormente? Não sei. Então, é isso, você vai logar diariamente, lá na Arena de Honra, faz umas lutas, o Dan, ele respondeu também que às vezes demora a aparecer, eu não sei se vai ser quatro recompensas diariamente, igual foi o que eu recebi, é só você ler aqui, ó, concedidos do efeito de entrada, só que aí fica aquela dúvida, e aquele outro tigre que nós temos aqui? E pra quem não sabe, foi lançado a carta do tigre, tá? Então, lá na China, ele já chegou, pra quem acompanhou os vídeos aí, que eu postei do Hypnos, do Hacks, né, que foram os vídeos anteriores a esse daqui, já lançou esse do tigre, eu apresentei também nos eventos do chinês, em algum vídeo aí, acho que no terça-feira, eu mostrei todos os eventos do chinês, e lá tava dando dois tigres, tá? Um é o tigre que eu até resgatei semana passada, que é esse do evento, que eu falei, gente, pra onde que foi o tigre? E não sei pra onde que foi o tigre, é porque ele tá lá pra eu ativar no chinês. E no chinês, aqui, ele tava dando o tigre aqui, ó, nesse evento, aqui a gente tá recebendo volume de habilidade do Obafka, como eu já disse pra vocês, os eventos do chinês não replicam os eventos que vem no global no quesito recompensa, vem até mágica e tal, mas eles fazem uma alteração nas recompensas, tá certo? Como já foi lançado o tigre lá no COGSE pra gente, muito provável que posteriormente ele vai ser lançado pra gente em algum momento. É que a galera tá muito afobada e tal, eu vi alguns comentários falando, olha o que que os chineses têm, eles têm um classe C lá pra muitos inútil, igual ele seria inútil pra minha, né, de capitão, e a gente tá aí com as recompensas de, pô, as recompensas que eu recebi. Eu não sei se as recompensas vão ser diárias, então fica ligado nisso, porque eu tô gravando esse vídeo no primeiro dia, então vai ter algumas coisas que a gente vai descobrir ao longo do tempo, por isso que vocês têm que fazer aí aquela moralzinha pra ajudar nos comentários aí, caso ficou mais alguma informação, beleza? Então é aguardar mesmo a próxima, a próximos eventos que chegar, que em algum momento ele poderá chegar. Ele pode chegar naqueles eventos de lugar durante sete dias, que veio a Shonhei, por exemplo, então tem várias formas do tigrão vir, beleza? E aqui, ó, na fenda temporal, galera, não esqueçam que eu fiz a enquete falando pra galera, cerca de um quarto dos jogadores não estão fazendo isso daqui, e eu vou deixar mais uma dica pra vocês. Na minha conta secundária, pra quem vê as gameplays dos personagens de tudo um e tudo três, sabe que ela é maior flop, né, no quesito pavilhão, status e tal. Eu joguei aqui dois dias no automático, tá? No automático, eu só cliquei em iniciar e deixei jogando, e eu cheguei aqui, ó, na recompensa... Cadê aqui? Esse aqui, ó, não aprendi. Cheguei no 1051, jogando no automático, nem aí se tava perdendo ou ganhando, eu perdia, dava menos quatro pontos, eu vencia, dava 60 pontos. Então eu consegui chegar aqui no 1050, e a minha conta secundária, ela já está aduopando, cinco pontinhos por hora, que vai dar, sei lá, vezes 24 aí, 120, pelo que parece, até fechar o evento. Então eu vou conseguir algumas recompensas. Então se você ainda não participou desse evento, tá aí pra perder as recompensas, olha só, eu já peguei todas as recompensas aqui, e quando vier novamente, eu vou fechar tudo no primeiro dia sem jogar. Faz isso, galera. Dá pra você já adiantar algumas recompensas, talvez o inimigo seja mais fraco do que você, você vai ganhar pontos, como se você tivesse vencido oito de uma vez. então, não perca essa oportunidade aqui. Beleza? Esse evento vai até dia 7, pra menos um 6, e vai até domingo. Então dá pra você dropar, bastante recompensa aí, pra você conseguir algumas aqui, né? Geminhas, Flores, Estranca, Fopeta de Fortalecimento. Então essa aí é a dica, só pra encerrar o vídeo, tá? Vou deixar, inclusive, o meu PVP, que eu fiz aqui de três lutinhos, com vários times aleatórios aí nos CAC, se vocês quiserem ver, para mais vídeos, que vocês estão ligados. Além do Hags, do Hypnos, e do Ofendor Temporal aí nos CAC, vai ter outros, tem esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho